Veja agora tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. A Lerge pode criar frente em defesa da Loterge. Servidores responsáveis por pessoas com deficiência cobram direito à jornada reduzida. Intolerância religiosa é tema de audiência da Comissão de Direitos Humanos. O Alerge Revista está no ar. Aumentar a arrecadação de ICMS em 6% durante os próximos seis anos pode gerar um ganho de 10 bilhões de reais para o Rio de Janeiro. A meta foi sugerida durante a audiência pública da Comissão de Tributação da Lerge, que discutiu formas de aumentar a receita do Estado sem elevar os impostos. O ICMS é o principal imposto sobre o consumo e é responsável por 78% da arrecadação do Estado com receita tributária. Em 2016, foram arrecadados 35 bilhões de reais. Segundo o estudo apresentado pelo deputado Luiz Paulo, o Rio de Janeiro poderia ter uma arrecadação muito maior, não fossem as perdas com os benefícios fiscais, com a lei Candir, dívida ativa, sonegação, com repetro e com os processos que envolvem o Estado e que podem produzir receitas caso o Rio saia vitorioso. As maiores perdas se dão, em primeiro lugar, na sonegação fiscal. O segundo, na mesma monta, são os incentivos e benefícios fiscais, que estão na mesma ordem de grandeza, de 9 bilhões e meio. Tem a lei Candir, que aí não depende do Estado só, depende do Congresso Nacional. Temos as perdas derivadas de uma cobrança da dívida ativa, que é extremamente molhosa, por questões das legislações. O subsecretário da Receita explicou como a Secretaria de Fazenda vem trabalhando para conseguir mais recursos para o Estado. Estreitar o relacionamento com os contribuintes e facilitar os meios de cobrança e pagamento são medidas que vêm sendo adotadas. A gente está investindo principalmente na autorregularização, na oportunidade para o contribuinte regularizar o débito dele espontaneamente, através de aviso amigável, através de disponibilizar um portal fisco fácil, onde o contribuinte, o contador, consegue examinar o que a gente encontra de pendência, quais são as males em que ele tem caído. A Procuradoria Geral do Estado trabalha na cobrança da dívida ativa e também vem buscando informatizar e atualizar os processos de cobrança para ter um desempenho melhor. Em 2016, cerca de 500 milhões foram arrecadados. A expectativa para este ano é de um crescimento de 17%. A gente tem feito um investimento muito grande em informática, em tecnologia da informação, quer dizer, a gestão de uma carteira de dívida ativa passa necessariamente por um sistema de informática robusto. Para além disso, a gente tem avançado nos protestos, que é um pilar importante da cobrança hoje da dívida ativa, que é uma cobrança que é feita fora do judiciário, portanto desafoga o poder judiciário. E a gente tem, internamente, feito uma realocação de procuradoras, de recursos materiais, de servidores, para a gente poder dar uma prioridade, que é um norte fundamental da gestão do Dr. Leonardo Espíndola, na cobrança da dívida ativa. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, sugeriu como estratégia local que a arrecadação do ICMS tenha uma meta de crescimento de 6% nos próximos seis anos, prazo do plano de recuperação fiscal. A medida permitiria um acréscimo de 10 bilhões de reais neste período. O parlamentar também quer discutir a reforma tributária para promover uma divisão justa dos impostos entre União, Estado e Municípios. Se nós conseguimos esse objetivo, nós, em 2023, que é o sexto ano, nós arrecadaríamos a maior de ICMS, 10 bilhões de reais em relação àquilo que foi proposto como meta no plano de recuperação fiscal. A comissão de transportes da Alerj quer que o Estado encontre uma forma de regulamentar o trabalho de vendedores ambulantes nos trens e metrô do Rio. O tema foi debatido em audiência pública na terça-feira. Uma portaria da Secretaria de Transportes, publicada em agosto, autorizou o recolhimento de mercadorias vendidas por ambulantes em vagões por agentes de segurança das concessionárias. Antes, os funcionários só podiam retirar os ambulantes dos vagões quando houvesse flagrante. Marcelo Oliveira estuda engenharia e paga faculdade com o dinheiro que ganha como vendedor ambulante. Segundo ele, uma das justificativas para a nova medida é que a venda de mercadorias no sistema ferroviário e metroviário pode estar ligada ao roubo de cargas, afirmação que ele considera injusta. É claro que a gente sabe que o índice de criminalidade do nosso país está muito grande, a gente sabe disso, só que você não pode generalizar em todo um movimento, todo um grupo. Segundo estudos que nós fizemos, tem cerca de 3.500 ambulantes no Estado do Rio de Janeiro. E aí eu lhe pergunto, será que essas 3.500 pessoas estão envolvidas no crime? Então, onde é que é formado os outros tributos e impostos a partir do momento que a mercadoria é comprada? Tem Mercadão de Madureira, tem Centro da Cidade, tem Saara, todas essas coisas. Para o deputado Marcelo Freixo, a apreensão de mercadorias por agentes de segurança no metrô é ilegal. A ideia de um poder de polícia para os guardas quando eles eram estatutários, quando eles pertenciam a uma empresa pública. Houve uma concessão, houve um processo de uma empresa privada que tem uma guarda privada que não pode ter função pública de apreensão de mercadoria. Então é completamente ilegal. E o pior, não cria uma possibilidade de negociação, de oferta, de regulamentação desse trabalho que tem sido fundamental na recuperação econômica do Rio. O presidente da Comissão de Transportes, Marcelo Simão, disse que vai junto com a Comissão de Direitos Humanos pensar em uma forma de legalizar o trabalho dos ambulantes no metrô e nos trens. Por que não legalizar? É melhor legalizar, bota uma quantidade razoável que pode ser atendida lá dentro, dê segurança aos usuários, que a prioridade nossa é a segurança dos usuários. Depois, sim, a gente vai tentar trabalhar para dar uma tranquilidade, tanto à segurança, os metroviários e os vendedores ambulantes. Com isso, a gente vai conseguir uma harmonia. Agora, tem que ter boa vontade do metrô, que eu não vi nenhuma boa vontade deles. O administrador judicial da Varig, Wagner Bragança, e o advogado dos funcionários da empresa Otávio Leite discordam do destino que deve ser dado ao pagamento da indenização definida pelo Supremo Tribunal Federal em favor da Varig. O debate aconteceu durante a audiência da CPI da Alerje, que investiga os desdobramentos da falência da companhia aérea. Em agosto deste ano, a União foi condenada pelo STF a indenizar a massa falida da Varig em 3 bilhões de reais. Com atualizações de juros e correção monetária, o valor já ultrapassa os 10 bilhões de reais, segundo o advogado dos ex-funcionários, Otávio Neves. Na expectativa do recebimento das indenizações, parte dos ex-funcionários da Varig defende que o repasse desta verba vá direto para o fundo de pensão a Eros. Otávio Neves apoia a ideia, alegando que isso garantiria de imediato o pagamento dos contribuintes do fundo, além de evitar descontos de tributos. Esse dinheiro, se for entrar lá dentro da massa, nós vamos ficar 10 anos até conseguir que ele tenha o destino adequado. E mais, seguinte, no plano de recuperação foi previsto que esse dinheiro seria utilizado para esse pagamento. Em contrapartida, o administrador judicial do caso Varig, Wagner Bragança, explica que legalmente não há a possibilidade do dinheiro ir para o fundo de pensão a Eros sem passar pela massa falida. Existe uma regra, é a regra do artigo 83 da lei 11.101, que estabelece que o pagamento deve ser feito obedecendo uma determinada lógica. Primeiro são os créditos de natureza trabalhista, segundo os créditos de natureza com garantia real e terceiro seriam os créditos tributários. O presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, disse que vai realizar reuniões para tentar resolver o conflito entre as partes e que ao final pretende elaborar um documento para registrar o acordo. Hoje, pelo menos, nós conseguimos compreender o ponto da divergência e caminhar para a superação, de modo a que haja um caminho comum para resolver o problema de todos. O presidente da Comissão de Educação criticou a retenção de verbas da UESO feita pelo governo do Estado. Segundo Conte Bittencourt, nos últimos cinco anos, 75 milhões de reais deixaram de ser repassados para a universidade. Os problemas da UESO foram debatidos durante a audiência pública da Comissão de Educação nesta quarta-feira. A ideia é que os parlamentares apresentem emendas à Lei Orçamentária de 2018, que foi enviada pelo governo Alerj no dia 2 de outubro. A falta de docentes foi apontada pela reitora da UESO como um dos pontos mais críticos da instituição. A universidade conta com 93 servidores, o que representa 53% do quadro necessário. Segundo Maria Cristina de Assis, se 18 docentes que foram aprovados em concurso público de 2015 tomassem posse, seria possível atender a 40% da demanda de disciplinas que estão sem professor. A diferença salarial entre os funcionários das universidades estaduais também foi motivo de reclamação. Um técnico de nível médio da UESO recebe R$ 1.897,00 por mês. Na UEMF, R$ 2.148,00. Já na UERJ, o salário inicial desse profissional é de R$ 2.600,00. A reitora pediu que haja isonomia. Hoje, a demanda da UESO não é só de orçamento. As demandas do UESO prioritárias, elas passam por posse dos 18 docentes, concursados desde 2014, alteração da nossa lei que permita o concurso pro-administrativo, que hoje a gente não tem assistentes administrativos concursados para o funcionamento mínimo da instituição, sendo realizado apenas por cargos comissionados. A gente precisa, hoje, da valorização dos nossos profissionais, docentes e técnicos, em que a gente prevê a progressão, que é um direito do servidor, e que a gente hoje não tem, e o reajuste do corpo técnico, permitindo uma isonomia salarial da mesma categoria com as universidades UERJ e UEMF, que são as nossas irmãs aqui no Rio de Janeiro. Uma outra questão antiga é a do campus. Fundada em 2005, a instituição funciona no Colégio Sara Kubitschek e ainda não tem um espaço próprio. O presidente da Comissão de Educação disse que vai continuar lutando para que o governo cumpra a sua obrigação com a educação do Estado. Continuar nessa luta, nessa luta tentando convencer ao governo que frente a essa profunda crise fiscal que o Estado se encontra, desequilíbrio entre receita e despesa, e volto a afirmar, boa parte dele produzida na própria gestão, ele tem que fazer escolhas. E nessas escolhas está o projeto de educação do Estado, não pode ser do governo. Uma frente parlamentar em defesa da Loterge será criada na Alerje. A informação foi passada durante a audiência pública da Comissão de Trabalho, que discutiu as consequências do leilão proposto pelo governo federal para a concessão da Lotex. Fundada em 1940, a Loterge criou a primeira raspadinha do Brasil. 70% dos lucros arrecadados pela instituição são destinados a projetos sociais espalhados por todo o Estado do Rio. São aproximadamente 20 milhões de reais por ano investidos no tratamento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Creches e escolas também recebem os benefícios. Com a intenção do governo federal de privatizar a venda de raspadinhas por meio da loteria instantânea exclusiva, a Loterge encerraria suas atividades e os investimentos nas organizações filantrópicas. A campanha Vira o Jogo Rio foi lançada durante o encontro e pretende colher assinaturas online contra a privatização. Centenas de entidades já foram ajudadas por nós. Os 92 municípios do nosso Estado foram aquioados com algum tipo de ajuda da Loterge. Nitidamente, por exemplo, vans e ambulâncias, que eram uma grande necessidade dos municípios. Hoje, junto com o Rio Solidário, a gente tem apoiado a questão da deficiência. A gente tem apoiado a 64 pais existentes no Estado, com dinheiro para montar seu mobiliário, para montar sua área de fisioterapia, para bancar o salário dos trabalhadores que ali presentam. Uma das instituições que recebem apoio da Loterge é a Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda. Com os repasses da FIA atrasados, a instituição tem hoje como principal fonte de renda os recursos da loteria. Segundo a presidente fundadora do projeto, 25 mil atendimentos deixariam de ser feitos por ano. Se Volta Redonda hoje não tem uma criança na rua, Se a Loterge acabar, nós vamos ser obrigados a fechar e eles irão para a rua, para roubar, para fazer o que quiser. Presidente da comissão, deputado Paulo Ramos, quer criar uma frente com os parlamentares da Lerge para impedir a privatização da Loterge. Ele vai agendar uma audiência com os ministros do STF, com os deputados federais e senadores do Rio de Janeiro, para defender os interesses do Estado contra a medida. Como nós vamos marcar algumas ações, algumas audiências com os ministros do Rio, os ministros do Supremo, nós teremos sempre um colegiado, um grupo, comparecendo a esses encontros. Tem certeza absoluta que muitos parlamentares estão solidários e sensíveis e vão participar. No próximo bloco, Palácio Tiradentes inaugura iluminação especial para as comemorações do outubro rosa. O Lerge Revista volta já!